Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamir chegando novamente para vocês do 2º Simpósio Internacional de Agro e Câncer Que acontece aqui em Cascavel, na cidade do estado do Paraná Eu estarei entrevistando dentro de poucos minutos o Dr. Arturo Ocampo Oncologista Clínico da cidade do Paraguai, do nosso país vizinho, o Paraguai Eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já já com ele, porque o nosso assunto é bem interessante, gente Fique aí, eu tenho certeza que o assunto vai te interessar Oi gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024 Para participar é simples, depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer Faça como eu, bora poupar Então de volta do nosso Apoio Cultural, vamos conversar com o Dr. Arturo Ocampo Oncologista Clínico do nosso país vizinho, Paraguai Muitas vezes nós vamos ao médico e nós falamos de genética, genética O médico pergunta assim na hora da amnésia O teu pai teve câncer? A sua avó teve câncer? Daí começa a contar a história Agora eu vou te fazer uma pergunta Que não deve ser fácil Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem Muito obrigado pelo seu convite aqui no programa Tamires Eu estou muito contente de estar hoje aqui com vocês E muito alagado de receber um país vizinho Onde também somos reconhecidos também aqui no Brasil Por trabalho que fazemos aí no Paraguai também com a Fundação da Apostar por a Vida E estamos à disposição para responder toda a dúvida A pergunta que vocês podem nos perguntar Nunca fiz essa pergunta para um doutor Mas agora eu vou fazer Só porque ele é do país vizinho Quem sabe eu tenho uma boa resposta Tem como mudar uma genética? Bom, na verdade nós estamos predispostos para nascer com a nossa genética já estabelecida Daí que o câncer é uma enfermidade genética na final Vocês sabem perfeitamente que a mutação dos genes é o que produz o câncer Essa mutação pode ser por múltiplos fatores externos Alimentação, tóxicos Pode ser também por vírus Tem muitos vírus que produzem câncer E também está o estilo de vida, alimentação As hormonas As hormonas também produzem câncer Na mulher o câncer mais frequente que o câncer de mama é produzido a maioria das vezes por hormonas No homem o câncer de próstata também por hormonas A testosterona que produz o câncer Então falar de genética no câncer é sempre A modificação dessa genética que nós estamos já não podemos modificar São fatores não modificáveis enquanto pronóstico e a etiologia do câncer Que é multifactorial Um deles é a genética mesmo Que nós já estamos predispostos com a herência dos nossos pais, das nossas mães Dos nossos avós Então nós estamos predispostos sim Já predispostos para ter ou não ter câncer de acordo com a nossa genética sim Pois é Você falou de alimentos Alimentos industrializados principalmente Os nossos fast food Que tem muitos conservantes Vamos falar de um lanche Que é uma tentação para muitos Que é o hambúrguer O que o senhor tem para falar do hambúrguer? Na verdade alimentação é tudo na vida Não só está relacionado também com câncer Se não com muitas enfermidades como a diabetes, a obesidade, a hipertensão Na verdade alimentação é quase muito mais importante do que muitos factores No canto da hamburguesa, tomar umas gaseosas, tomar uma cerveja Sempre que seja moderadamente pode ser de vez em quando habitual Mas se você exagerar nessas coisas, se você começar a subir de peso, fazer isso de uma rotina Uma coisa de comer hambúrguer Cada dia Algumas pessoas consumem mais vezes na semana É um risco É um risco Não somente hambúrguer, também embutidos Conservantes Conservantes e embutidos Comidas enlatadas Então Tudo isso Como falavam antes os médicos de antes Você se define com o que você come Então Se nós manejamos essa forma de alimentação saudável Fazendo exercícios Não fumando Não fazendo Estripulias como nós falamos Coisas erradas Não fazendo coisas erradas Não subindo de peso também Você vai evitar muita coisa Vai evitar muito E bom A alimentação juega um papel muito, muito importante Mas não é a única Não é a única Recém falamos da genética Então Também Há factores genéticos Também tem a idade Também tem o sexo Você não pode modificar o sexo Então Por exemplo Eu como homem já tenho risco de câncer de próstata Quando eu ligo lá nos 60 anos Então Nós temos que estar preparados e alertas E com a mente bem 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 Consciente de que nós Em algum momento da vida Vamos ter um paciente Perto de nós Com câncer Ou nós mesmos Então Temos que ser conscientes Para chegar a tempo É verdade Eu conversando com a Lúcia Daí ela falou que a incidência de câncer Principalmente de mama Aumentou bastante no Paraguai Isso não é só no Paraguai Isso aí Está meio geral Podemos falar assim O que o senhor tem para falar A respeito dessa incidência O que as mulheres Já que nós estamos falando Do câncer de mama Que aumentou a incidência de câncer No Paraguai O que as mulheres devem fazer Para se precaver Porque tem câncer que é silencioso Né doutor A maioria eu acho que é silencioso O que a mulher deve fazer Para prevenir a doença O câncer de mama Ele é Um câncer que não pode se evitar Assim Muito fácil Porque Porque a mama É muito importante Para a mulher A mama Você sabe né É o primeiro contato Com o filho É a autoestima da mulher Então não podemos pedir A todas as mulheres Para tirar a mama Aí está o primeiro problema O segundo É que a mama Como ele tem Células receptoras De hormonas A hormona feminina Ele pode estimular Mutações da mama Outra coisa É a obesidade A obesidade A mulher que é mais obesa Que tem mais Tecido adiposo Ela produz mais hormonas Em quantidade Então o risco De câncer de mama É a obesidade O risco de câncer de mama É a genética Se nós temos Uma mãe Uma avó Que 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 tive câncer de mama E uma mulher Que está aí Ela tem que se cuidar Também tem a situação Das hormonas externas Que a mulher Pode receber Por exemplo Anticonceptivos Pode Pode aumentar o risco Também Por suposto A injeção Anticonceptiva Também é um risco Hoje em dia No Paraguai Estão Implementando A hormona Para diminuir A restação Que é a hormona Sucutânea Adesivo Adesivo E tudo isso É um risco Mais para a mulher Ou seja Cada vez Tem mais risco Então E a alimentação Que joga hoje em dia Um fator muito importante A obesidade Também Fue um papel importante Então o que a mulher Tem que fazer O primeiro Que tem que fazer É evitar Ser obesa No segundo Tem que Conhecer A genética Familiar Se tem ou não Tem risco Para chegar Com mais Frequência Ao médico E o terceiro Eu acho Que o mais importante De todos Fazer o exame Da mamografia A partir dos 40 anos E quando é mais jovem Ainda E a mulher Já tem antecedentes Muito pesados Na família Fazer a ecografia Também Que também É para a mulher Mais jovem Então Exame completo Daí doutor Como eu sempre digo A mulher tem que conhecer A sua mama Mas não é conhecer No espelho É conhecer também Com a mão Conhecer Palpar Sentir tudo Cada mês Pode se palpar E quando ela Encontrar alguma Normalidade Avisar o médico Pois é As mulheres Têm muito medo Da mamografia Porque aperta O seio A mama É muito sofrido Só que agora Estamos com mamógrafos Modernos Eu não sei Se lá no Paraguai Já tem Mas nós Aqui no Brasil Já temos Que é o digital E que favoreceu Muitas mulheres Se a mamografia Siga sendo O estúdio Mais preciso Para detectar O câncer De mama Precoz Incluso Quando a mulher Ainda não Está palpando Nenhum nódulo Quando você Está inspecionando A mulher Não sente nada Aí a mamografia Já encontra O nódulo Aí que a mamografia É importante Porque ele Salva vidas Tem muitos Tabus Da mamografia Que aperta A mama Que ele mesmo Produz câncer Porque tem Rádio X Mas o Rádio X Que usa A mamografia É muito Pequena Muito Baixa Dose Que ele Não Alcança risco Incluso Tem mais Radiação Aqui na construção Nessas construções Que estamos aqui Que mais Que a mamografia Então Por que culpar A mamografia Se ela está Salvando vidas Então não tem Que ter medo Para fazer a mamografia E eu sempre digo O melhor momento Para uma mulher Fazer a mamografia É quando ela Não sente Nenhum nódulo Porque é aí Que ela pode Descobrir Se tem ou não tem Porque quando Palpa o nódulo E vai fazer Uma mamografia Já pode ser Um pouco tarde Aí o câncer Já está Então a mamografia Ele é um instrumento Muito útil Os oncologistas O mastologista Usa muito Para buscar E conhecer A mama da mulher Verdade Porque tem todo Aquele processo Também A mulher Que é bem cheinha Que está gordinha Ela fica se apalpando A mama dela Porque se a mulher Engordou A mama engorda Também Daí ela vai se apalpar Aquela mama densa Ela vai sentir Que está diferente Daí se ela está Na dúvida Melhor os exames Melhor Tem também Complemento Com a ecografia Mamária Hoje em dia A ressonância Da mama É o estúdio Muito completo Só que o costo É alto Daí que para fazer Uma ressonância De mama Não é uma rotina Assim para todas As mulheres Mas a mamografia Sim Mamografia É útil É cômoda Incluso pode Detetar tumores Muito pequenos E hoje em dia Nós podemos Contar com Esses estúdios Assim Verdade Uma última pergunta Para ti Doutor Lá no seu país Se perde Muitas mulheres Por motivo do câncer Muitas mulheres E você sabe Que quando a mulher Se perde Se perde a família Porque a mulher Não somente Sostém o matrimônio E também tem filhos Os filhos sofrem muito Hemos visto Muitas mulheres Sair dessa Enfermedade E ter uma nova vida E ter uma alegria Imensa E também Hemos visto Mujeres Que lamentablemente Não pudimos salvar Estão aí Com muita Com muito tumor Muito sofrimento E essa especialidade Tem coisas bonitas E coisas ruins também Então nós temos Que estar muito bem Preparados Cientificamente Espiritualmente Acompanhando Não só A paciente Sino A seus familiares Também As famílias São muito importantes No pilar do tratamento E os filhos Filhos pequenos Ensear Acompanhar A mãe Porque eles São a força Das mães Eu já vi também Que a mãe fala Eu vou trazer Meu filho Posso trazer Meu filho De 11 anos Para fazer a quimioterapia Eu falo Traz Traz ele Então ele está Muito mais feliz Mais tranquilo Então eles tem um lugar Lá na fundação Nós temos um lugar De um parquezinho Para as crianças Eles brincarem Aí também Que lindo doutor Que bacana Nunca que eu fiz Uma entrevista Até que foi comentado Isso Fico muito feliz Doutor Doutor Arturo Fazer uma entrevista Com os pacientes Estão abertos E em Foz E em Foz também Me avisa aí Que quando vocês Precisam de mim Eu vou estar lá Muito obrigado Que Jesus abençoe a sua vida Igual Eu vou para o apoio cultural E eu volto já já Com mais entrevistado Para vocês Você sabia que com apenas 100 reais Você já participa da poupança premiada no Cicred É isso mesmo Você concorre a prêmios de 5 mil reais por semana Meio milhão em outubro E um milhão em dezembro Com apenas 100 reais Você vai participar de mais de 2 milhões e meio em prêmios Isso mesmo Vem com a gente Já de volta do nosso apoio cultural Vamos conversar com Lúcia Lisboa Ela é psicóloga da fundação Apostar pela vida no Paraguai Ela também palestrou agora há pouco Foi um bate-papo bem gostoso E o interessante assim De todos os palestrantes Que todos eles trazem um assunto Muito importante Que interessa toda a população Todas as pessoas Não é isso? Tudo bem? Tudo bem Tamiris Tudo bem o pessoal que está olhando a gente aí É muito bom para a gente poder compartilhar O que a gente está fazendo no Paraguai Pelos pacientes oncológicos Lá no Paraguai tem muito, muito Muita gente adoecendo de câncer Então Essa preocupação da gente Como pessoa Como cidadão Como profissional Foi crescendo À medida que foi crescendo A demanda dos pacientes E aí foi tudo que vocês viram lá na palestra A gente estava até desistindo Vou contar para você Antes que o agro chegue na nossa vida Como fundação A gente estava quase desistindo Porque precisa de muitos recursos Para poder dar Dar sustento para aquilo Que a gente está precisando Tratar um paciente ecológico Não é fácil Leva muito tempo E leva muito dinheiro Sim E não tínhamos absolutamente nada Então a gente ficou assim Tipo O que a gente faz? E foi aí que o pessoal do agro Entrou na vida da fundação E deu aquela força mesmo Que a gente estava precisando Para poder receber aquelas pessoas Porque a demanda é muito, muito forte mesmo Muitas pessoas Padecendo de câncer Então a gente poder estar aqui Compartilhar o que a gente está fazendo Como a gente está fazendo E com a ajuda de quem Tiveram que ter um apoio Para estar aqui Sim, assim Um apoio Então não é um apoio do governo Sim É um apoio da cidadania Que viu Que está precisando mesmo Porque hoje em dia O que é o câncer? Pode dar em qualquer pessoa A gente não sabe Não importa a idade Não importa a idade E não importa se a pessoa tem Ou não tem recursos Porque leva muito recursos De uma pessoa Então compartilhar isso E motivar outras pessoas A irem se sumando E dar uma resposta Ao pessoal com câncer É muito bom Faz bom Bem para a gente também Como profissional Verdade Agora De que forma que você vê Esse aumento Da incidência do câncer Com o pessoal do Paraguai Do nosso país vizinho? Para a gente é muito preocupante Porque a incidência é muito maior E é muito maior Na população jovem Então a gente está trabalhando Muito na consciênciação Da importância Do cuidado pessoal Tipo Detecção precoce Porque do que depende isso? Da pessoa tomar essa decisão Eu vou para o meu controle anual Eu tenho esse compromisso Comigo mesmo De que eu vou Porque a gente não pode Procurar cada um Na casa deles Tipo Então o primeiro passo é isso Preocupa para a gente A incidência sim Mas a gente está trabalhando Muito com a educação Que a gente acredita Que é uma ferramenta Muito importante Para a gente modificar Isso que está acontecendo No Paraguai Cada vez mais gente doente E gente jovem Agora Quantos profissionais Vocês atendem em uma clínica Ou é um hospital lá do Paraguai? É um hospital dia Tudo ambulatório Então o pessoal vai lá Fica Recebe tratamento Acaba o tratamento Fecha Tipo Oito horas da noite Onze horas da noite Não tem horário Não tem horário Para acabar Quando tiver o paciente Vocês ficam lá A gente fica Se tiver paciente A gente fica Fica assistindo ele As enfermeiras O doutor A nutricionista A fisioterapeuta A gente tem uma equipe Interdisciplinária Então todo mundo fica lá Até a hora que acabar O tratamento dos pacientes Nesse hospital Nessa clínica O tratamento de quimioterapia Raterapia Tem tudo Ou se faz o tratamento lá E depois vocês enviam Para um outro hospital Por exemplo A gente tem quimioterapia Radioterapia ainda não tem Lá no Paraguai Radioterapia só tem na capital Então a pessoa que precisa disso Tem que viajar para a capital Ainda não foi possível Para o custo Que tem uma radioterapia Então a gente está trabalhando Com as empresas do agro Para a gente poder concretar Esse projeto Sim Esse é o nosso projeto O nosso grande projeto Poder oferecer Esse espaço de tratamento Porque 70% dos pacientes Com câncer Precisam de radioterapia Então O que a gente oferece Para o pessoal Os profissionais O oncólogo clínico O cirurgião A quimioterapia Todos os insumos Que ele precisa Para essa quimioterapia O espaço E radioterapia ainda não Então isso a gente pode oferecer Isso tem um custo Mais ou menos De 2.500 reais Se a pessoa for pagar Então essa aliança Com o agro E com as pessoas Permite que a gente Possa oferecer Por 100 reais Entendi E nem todas as pessoas Têm o seu poder aquisitivo Para pagar um tratamento Sim Porque na verdade Isso aí não é pagar um tratamento É uma ajuda É uma ajuda E desses pacientes Que a gente atende 60% não pagam Esses 100 reais Porque não tem como pagar Não tem como pagar Então 40% deles Que eles colaboram Com a gente Para a gente poder Atender outras pessoas Agora tendo uma grande empresa Ligada ao agro Que estão ligadas A vocês Daí pode dar um pouco Mais de conforto? Podemos dar conforto Imagina que a gente Tem muita mulher Com cárcere de mama E o problema Era que não tinha Como diagnosticar E hoje a gente tem Um mamógrafo Sim Foi o agro Que deu de presente Para a gente Então hoje a gente Pode ir nas palestras E convidar as mulheres Venham fazer o seu estudo A gente tem mamografia E o custo? Não tem custo Vocês podem vir Fazer sua mamografia E a gente tem o ecógrafo Então tem mamografia E ecografia E tem a mastóloga A profissional também Sim Então tem a profissional Tem as máquinas Os equipos Para fazer o estudo E tem o diagnóstico E o tratamento A gente está fechando O cerco Que bom E eu fico muito feliz E a tendência Claro Com certeza É melhorar É crescer A gente vai melhorar Estando aqui A gente já sente Que está melhorando Porque tudo que a gente Está ouvindo aqui Que tem muita coisa boa Acontecendo Sim Aqui um aprendizado É um aprendizado Muito bom E ver as pessoas Assim tipo Se comprometendo Com a causa oncológica Estimula a gente A gente vai crescer muito Estimula E aquela vontade mesmo De continuar E ajudando as pessoas Que tanto precisam Principalmente as mulheres Sim 70% dos pacientes Que a gente tem São mulheres Sim E mulher quem é? É o pilar da sociedade É o pilar da sociedade É isso mesmo Eu vou te deixar a vontade Se você quiser deixar um recado Para o pessoal Que está acompanhando A gente Ou se você gostaria Até de fazer um pedido Para a sociedade Para as empresas Quem sabe? Obrigada Damiris Bom Eu queria aproveitar Agradecer A organização Para a gente estar aqui Como apostar pela vida A gente está lá no Paraguai Quem quiser conhecer Quem quiser Tipo Intercambiar Histórias Com a gente Sejam bem-vindos A nossa casa está aberta Para todo mundo Para compartilhar experiências Do que a gente está fazendo Como a gente fez E a gente gostaria De aprender com todo mundo Também É isso aí Muito obrigada Luz Que Jesus abençoe a sua vida Qualquer hora dessa A gente vai lá no Paraguai Conversar com vocês A gente espera vocês lá Sim, por favor Estamos pertinho Eu vou para o apoio cultural E eu volto já já com vocês Oi gente Eu sou Ana Castela E eu vim contar Que está chegando a promoção Poupança premiada Cicrede 2024 Minha filha não esquece De guardar dinheiro Abre poupança No Cicrede Que é premiada Tem sorteio semanais Durante o ano inteiro E no final do ano Sempre é uma boada Minha filha não esquece De guardar dinheiro Para participar É simples Depositou Ganhou o cupom da sorte Para concorrer Faça como eu Bora poupar Meus queridos Hoje Eu vou fazer para vocês Este shake É o shake Que substitui o jantar Pode ter certeza Que você nunca tomou Algo igual Vamos fazer então? Bom, vamos começando Com o leite E depois colocamos As frutas Leite desnatado Gelo Agosto Meia banana Que eu estou fazendo Um pequeno Ok? Um pequeno Isso eu gosto De tomar À noite Em lugar do jantar E com o calor Que faz É muito bem-vindo Uma maçã Pequena Uma colher Tipo sopa De Chia A mesma quantidade De linhaça Canela Em pó E vou colocar Um pouquinho De adoçante Se você quiser Não precisa Tá? Isso é opcional Eu tenho que sentir Um pouquinho do docinho Você pode colocar Açúcar Demerado Você pode colocar Outros tipos De açúcar Que você tiver aí Ok? Fique bem à vontade Agora Triturar Tchau 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 Ok? Está prontinho Fica um tipo Um shake Delicioso Nutritivo Principalmente Se você tem Um probleminha De intestino Alguma coisa Assim Isso aqui É muito bom Muito bom mesmo E é o seguinte Se você Tomar agora Você não vai sentir Assim Grossinho Mas se você Esperar um pouco Você vai sentir Que a chia E a linhaça Ela começa A deixar Mais Gordinho O seu shake E é uma delícia Gente Muito gostoso Mesmo Eu sempre Todas as noites Eu tomo Esse aqui No lugar De um jantar Bom apetite Para você Faça Eu tenho certeza Que você vai gostar Que delícia Muito gostoso Você vai gostar mesmo E o programa da Tamir Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E atenção de vocês Sempre em nome De cooperativa Se crede A nossa cooperativa É muito forte A Vale do Pequiri ABCD Paraná São Paulo Eu fico por aqui Eu volto Com mais entrevistados Diretamente De Cascavel Do segundo Simpósio Internacional De agro E câncer Até mais Tchau, tchau